Música Meu amorzinho, minha vida Tudo bem amor Vamos aí de mais uma caixa Dona Avon, vou pegar ela aqui Mais uma campanha aqui nesse canal maravilhoso Cheio de coisas da Dona Avon Se você não é inscrito ainda, se inscreva, tem muitas coisas da Avon aqui Hoje nós vamos estar bem na caixa Da campanha 17 Eu confesso que eu nem lembro mais o que tem aqui dentro Deixe o likezão do amor Se você gosta de vídeos da Avon, serve no canal também Como eu já disse, temos vários vídeos aqui da Dona Avon Playlist, muitas coisas de maquiagem Porque os caixas já recebidos, tudo da Dona Avon Então se inscreve, fica por aqui E vamos abrir essa caixinha, né Minha tesoura já está aqui em minhas rendes Vou abrir, maravilhosa Eu não lembro o que tem aqui não Gente, eu sou muito sincera pra vocês É porque assim, acaba essa campanha Aí eu já vou pra onde? Eu já vou pro site fazer outra compra Gente, quando vira a campanha Eu já tô no site lá vendo o que tem, o que não tem Que loucura, cara Olha aqui, tem um negocinho pra gente estourar O que é isso? Vamos começar então nossas comprinhas Campanha 17, Dona Avon Bom, começando com esse negócio Que eu achava que ele era menor, gente Que legal Porta metade duo Aí você põe num canto Você põe alho E no outro cebola Vou até abrir aqui com vocês já Tava precisando de um desses, gente Tava Porque assim, eu sempre vejo nas lojinhas de casa Mas eu nunca compro Eu falei, na Avon vai ter jeito Vai chegar e acabou Comprei Olha só que legal É grande, né? Aqui você bota o alho Olha só E aqui é cebola Aí fica juntos assim Acho legal isso Gostei Vou usar bastante Outro que eu comprei Que eu tô muito ansiosa pra testar Vou testar com vocês essa semana ainda É esse lançamento da Avon Care Máscara facial Ai, ai, que tudo, cara Represcante, coloiveira Gente, será que é bom? Porque se for bom Eu vou comprar logo dois Esse quando tinha aqui de estoque Olha Aquela máscara nova da Avon Care A Avon Care tá arrasando, né? A Avon Care só tá sabendo inovar nas coisas Tá adorando Vou testar essa semana com vocês Ainda trazendo resenha dele pra vocês Eu amo máscara facial Isso não é segredo aqui no canal Eu amo Tô apaixonada por skincare Quando eu vi essa máscara na revista Eu falei, cara, eu preciso testar É da Dona Avon? Eu quero testar Ai, tem uns livrinhos que eu comprei pros meus bebês Olha, comprei uns livrinhos do Homem-Aranha Que eles estão super amando o Homem-Aranha Antony e o Apolinho Olha, comprei pra eles Bebês da tia Esse também eu comprei pros meus bebês, gente Pra dar de presentinho pra eles, ó É uma colônia de meninos também do Homem-Aranha Vai ficar todo cheio de Homem-Aranha essas crianças Olha só Tudo Homem-Aranha para os meus bebezinhos A mãe dele que lúte Vai vir me buscar e trazer eles pra eu ver eles Ai, esse daqui é meu também, amiga Chegou mais um pó compacto que eu comprei Esse aqui foi na cor mel Será, gente? Vou fazer um vídeo testando produtos E já vou usar ele Deixa eu abrir só pra ver mais ou menos a cor Ai, eu acho que vai dar certo Ai, que lindo Aqui tá mais escuro que aí pra vocês Nossa, que bom Vai dar certo Vai, glória a Deus Esse aqui é o mel Mas eu vou fazer um vídeo fazendo um make Filhos da Avon Prontinhos que chegou pra testar E aí a gente vê melhor na pele como é que fica Esse daqui é da minha amiga Supershox Gente, eu amo essas máscaras da Supershox Aliás, eu amo todas as máscaras de cílios da Avon Porque eu acho que é uma das linhas As melhores linhas da dona Avon Em questão de qualidade, sabe? Eu acho que todas as máscaras dele Delisão ótimas Esse daqui é da minha amiga Recomendo muito Essa é uma linha da Avon Que eu recomendo muito É de máscaras de cílios Todas são boas Ah, esse daqui é meu Que eu comprei que o meu acabou Ó É um cero Aqui em Serrinho Que eu falo pra vocês Que eu amo usar ele antes de secar o cabelo Então, eu comprei outro Porque o meu já acabou Inclusive, já já tem outro vídeo De acabado aqui da Avon Porque tá acabando muito rápido as coisas, né? Essas coisas de cabelo Eu não uso sozinha, né, amor? Essas coisas de cabelo Eu uso eu e minhas nenéns E as minhas filhinhas Então, acaba rápido mesmo, né? Esse aqui acabou Eu já comprei outro Porque eu não fico mais em isso Não fico mais sem Esse daqui é da minha mãe Se eu não me engano, ó Ela comprou uma base do Mate Real A cor que ela pegou foi a castanho Eu acho que vai dar muito certo nela Porque ela é mais clara que eu Então, vai dar certinho nela, sim Eu tenho essa base, eu amo Eu uso ela até como corretivo Então, a cobertura é tão boa Assim, eu acho, né? A cobertura é tão boa Que eu uso até como corretivo Antes que vocês me perguntam Que batom é esse? É o gloss Esse gloss aqui, ó Aquele mais vermelhinho, ó De gelatina de cereja De cereja? É É com ele que eu tô na boca Ele é muito lindo Tem corzinha, né? Vocês vão perguntar É esse gloss aqui, tá? Ó, não esquece Essa base em bastão Também é da minha mãe Ela pediu os dois Ela teimou comigo Eu falei dessa base Mas ela quis que quis testar Então, ela pegou também Então, ela pegou duas bases, né? Ela pegou essa e essa E, óbvio Entre as duas Eu fico com essa Essa aqui nem se compara Mil vezes melhor que essa Mas minha mãe quer testar, né? Então, deixa ela testar Esse também é dela, ó É um batom Esse é o Carmin Ó, um batom da Colortrend Batom hidratante Carmin Também da minha mãe Se não me engano Aí tem alguns esmaltes aqui Esse preto aqui da Emily Que ela quer que Que é um esmalte preto, gente? Essa fase, né? Você tem essa fase também De esmalte preto? Eu já estive Já tá nessa fase Que aí tem um esmalte preto, ó Comprei um preto da Colortrend E comprei que estava me pedindo muito Também da Colortrend Aquela linha Tutti Frutti Olha que tem aquelas bolinhas Esse aqui é de maracujá E esse daqui é de... Não sei do que que é isso Que não vem falando, né? Só vem falando de esmalte efeito pintinhas Eu sei que esse daqui Tava o maracujá do lado Agora esse daqui Não sei se é morango Ou se é melancia É um dos dois, ó Peguei dois pra testar pra vocês Fazer resenha Nesses esmaltes de pintinhas E também peguei dois batons Daqueles novos Ultra Glóis Vou fazer vídeo resenha deles também Aqui no canal Eu peguei só dois, tá? Eu peguei a cor Rosa Sereno E o Nude Sutil Lembra que eu falei pra vocês Que eram os dois Que eu tava querendo muito testar? Então, peguei os dois, ó Terá vídeo essa semana Aqui no canal Então vocês prestem atenção, hein? Se inscreve nesse canal aqui E pronto, amor Mas acabou Foi, foi só isso hoje Tem revistas, né? Da Campanha 19 Olha só que bonita essa capa Vamos ver se tem algum lançamento legal Ó, temos aqui um relançamento Fascinante e sofisticado Daquela Encanto da Avon Olha só que lindo Sabe que eu já usei um desses, gente? Eu amo esses body splash, ó Eu adoro sabonete também O creme também Mas esse daqui é maravilhoso, né? Sabonete eu não fico sem nunca Sempre tô comprando sabonete Que eu adoro Tem outro relançamento também Ó, vários relançamentos Acho que o quê? Mudou a embalagem, gente? Será? Ó Tem esse também E tem esse daqui também Ó, o rostinho Eu acho que mudou a embalagem, né? Nova experiência A novas embalagens É, uma boa embalagem Tá muito bonito Aí tem o lançamento aqui, ó Olha, o que é isso? Aromatizador de ambientes Da Avon Care Gente, essa Avon Care Tá demais, hein? Olha só Aromatizador de ambientes Que eles morrem com a coisa que a gente ama Pra colocar na rotina No sofá Claro que eu quero, né, amiga? Olha o precinho R$16,99, cara Vou comprar Com certeza eu vou comprar Spray com óleo de lavanda Pra grança relaxante Que ajuda a criar um clima tranquilo na casa É esse mesmo que eu precisava, meu amor Um clima tranquilo Temos aqui também Uns esmaltes de lançamento Da Colortrend Ó, que anda com glitter Já quero Olha aqui Com glitter, gente Eu quero Eu amo esmalte com glitter Coleção Make das Galáxias Será que tem maquiagem também? Vamos ver Tem Ai, que legal, cara Olha Que da hora Vamos dar uma olhada Na verdade São produtos que já tinha Aqui na revista, né, ó Lançamento aqui de sombras Que chama o Astro Look Paleta Esse daqui Mas esse daqui já tinha antes, né? O é lançamento também Não, já tinha É aqueles lápis batom Metálico Eu tenho alguns deles, ó Aqueles lápis batom metálico Eu tenho deles Esse daqui é lançamento Ó, essa paletinha Gente do céu Olha esse lançamento Mega paletas de maquiagem Olha essa paleta, gente Da Dona Vô Meu Deus Minha amiga Olha que coisa linda 299 reais Que isso, hein, Dona Vô? Que isso Aí aqui tem vários kits de Natal Já, ó Vários kitzinhos Olha aqui o lançamento, gente De vitamina C O que é isso aqui? É um vitamina C Só que ele é pequeno Ah, esse que eu quero Olha só Vitamina C concentrado Também Só que ele tem 15ml Olha só o fresquinho Ai, que legal Na verdade é o kit, né? Que você compra, ó Muito legal Adorei Tá barato o kit, hein? R$70,00 Vários kitzinhos, ó Também tem lançamento aqui Legal Gostei desses de Natal Já é pro Natal, né? Lançamento de perfumes Olha só Que coisa linda Ai, será que esse é gostoso? Porque o outro desse eu não gostei, não Será que esse é melhorzinho? Tá com cara de ser cítrico Será que é cítrico? Sinta a fragrância na página 124 Tô indo lá já já Achei, amiga Olha aqui, ó Lançamento Vamos sentir o cheirinho aqui, ó Vamos ver se é bom Ai, que delícia é esse? Hum, é docinho Nossa, que gostoso Amei Esse melhor que o outro Moral cítrico Falei, sabia Combina um gracioso acorde De girassol e gardenia Com mandarina italiana E madeira sândalo Sabia Tem um tirinho de cítrico Adorei Eu amo, né? Tudo que é doce Doce e cítrico eu gosto Esse daqui eu já não gostei muito, ó Esse não gostei tanto Do perfume E por último Que eu cheguei de lançamento Que eu já vou poder comprar Avon Magix Primer Controle de brilho E oleosidade Olha Já vou querer Já quero testar Olha só Que coisa boa Tem várias promessas Várias coisas boas Então eu vou comprar Então eu vou testar aqui no canal Mas eu acho que de lançamento Minha vida São só esses mesmo Acabou a revista Faz de lançamento Dessa revista aqui De mix e corpo E tudo mais Revista casa também Olha Veio também junto Gente, aquela linha do Mickey Voltou Olha que gracinha Olha a minha Michelle Minha amiga ama Tudo que é do Mickey Ela ama Vai pirar Ó Voltou de novo As coisinhas do Mickey Todo mundo gosta, né? Acho que eu não vou tirar mais do catálogo Porque sai muito, né? Gente, eu vou comprar esse negócio aqui, ó Eu queria tanto Quando eu fui no parque aquático Eu vou comprar esse daqui Pra quando a gente foi pro parque Tira foto embaixo da água É muito da hora Meu sobrinho aqui tem um desse É muito legal A gente teve um lindo Lá no meu Instagram Que falou pra eu comprar isso daqui Urgente Ele falou Isso daí é vida Compra que você vai amar Bota na geladeira Depois você bota no rosto Acalma muito o rosto Gente Eu vou querer mesmo Vou Falou tão bem Ele mandou até uma foto pra mim E eu fiquei interessada Agora esses negocinhos aqui Eu não compro mais não 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 Porque o meu alfazur Durou seis meses só E depois ele parou Não sei por causa de que Não carregava mais Simplesmente morreu Então eu não compro mais isso daqui não, gente Não compro Viu só aqueles manual mesmo, sabe? Tá hoje Ai, mores É isso Essas foram as nossas comprinhas Depois dos lançamentos Se eu conseguir achar na revista, tá? Alguns deles eu vou comprar com certeza Pra trazer resenha pra vocês, então Não esquece de deixar o nosso like cheirosão Do amor Se vocês gostaram desse vídeo Não foi muitas coisas, né? Vocês viram que não foram tantas coisas dessa vez Eu foquei mais em lançamentos Mesmo que foi Os esmaltes de pintinha Que vocês me pediram Os batons gloss Olha só Peguei logo dois Pra gente poder fazer resenha Comprei aqui um pó Pra gente estar testando também Mais um pó Que eu tenho acho que um ou dois Então é isso, minha vida Se inscreve no canal Se você gostou do vídeo também E pronto Um beijo nesse coração maravilhoso Que eu amo de paixão E a gente se encontra no próximo vídeo, tá? Final de semana Eu vou ter vídeo aqui no canal também Se inscreve por aqui Beijo até lá E aí E aí E aí E aí E aí